Oi meninas, tudo bem? Então hoje eu trouxe pra vocês, gente, o vídeo de comprinhas do mês, tá bom? Aqui mesmo, se você quiser conferir tudo que eu comprei esse mês, é só continuar assistindo o vídeo e vamos lá começar. Vou começar a mostrar pra vocês aqui os acessórios que eu comprei, tá? Então vamos lá. Esse mês também, gente, eu comprei vários acessórios da China no site Bancois, que eu já fiz um vídeo e coloquei aqui no canal. Se você não viu, vê lá que tem vários acessórios lindos, inclusive esse colar que eu tô usando é de lá, ó. E super baratinho, acho que esse colar foi uns R$6,00 e é muito bonito, tá? Mas agora, as bijuterias que eu comprei aqui mesmo, na minha cidade, ó. Comprei dois anéis, um é esse, ó. Comprei todos pratos, gente, porque eu tô amando. Um é esse. O outro é esse aqui, ó. Que eu já usei em vídeo, que ele é prato e tem umas pedrinhas em azul, ó. Super lindo, gente, eu tô amando essa cor, assim. Comprei, gente, algumas pulseiras, ó. Comprei algumas pulseiras. Uma é essa daqui, que minha mãe que me deu, na verdade, ó. Super bonitinha, gente, olha. Muito fofinha, de perolazinha. Vou colocar com algum relógio, sabe, pra ficar bem bacana. E aí, gente, eu comprei três kitzinhos de pulseira de franjas. Comprei esse kit, ó. Que é uma pulseira de franja, uma de bolinha, e outra de pedrinhas nessa cor prata mais clarinha, ó. Comprei também esse outro, que é outro kitzinho, que vem de só duas, ó. Uma é essa aqui, chumbo, sem franjinha, e a outra é essa aqui com franjinhas, que tem essas âncoras aqui, ó. E o último kit, que eu ainda nem usei, tá no papel, é duas também. Uma de franjas, normal, dessa cor escura, e outra com essas mãozinhas, ó. Tá bom? E essas foram as pulseiras que eu comprei. Comprei todas essas na minha cidade mesmo. E aí, gente, vou mostrar pra vocês alguns cosméticos que eu comprei. Eu comprei, gente, esse perfume aqui na Avon, ó. Que eu sempre compro pra resenhar pra vocês, né. Esse é o Avon Surreal Sky, que é novo, ó. E ele é assim, gente, ó. Bem bonito o frasco, né. Se vocês quiserem resenha dele também, comenta aqui embaixo, tá bom? Que em breve eu gravo, gente. Até que eu gostei, tá bom? Mas se você quiser, me comenta aqui embaixo. Comprei também, gente, o kit de esmaltes. Que eu estou apaixonada. Quem me segue no Instagram, que eu sempre deixo aqui no final do vídeo, já viu. Com certeza, eu sempre tô postando lá quando eu uso. Que são os nudes da Risqué, ó. São cinco nudes. E eu me apaixonei por todos, gente. E alguns que eu já usei, já postei lá a fotinho pra vocês. Se você quiser ver, corre lá, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês o Gota dos Anjos, ó. Que ele tem uns brilhinhos. O outro é o Lágrimas de Vênus, que é meio rosadinho. Aí tem o Grão de Arroz, que é um nudezinho mais clássico. Tem o Doce Pérola, que eu amei, que é um cinza muito bonito. E tem o Joia das Águas, que é mais puxado por um verdinho, sabe? Um marrom que é incrível também, eu amei. Comprei na minha cidade, paguei R$3,25 em cada um, tá, gente? Eu esqueci de falar o preço das outras coisas. Eu paguei nos anéis, acho que R$5 cada um. E no kit de pulseiras também foi R$5 cada um. O perfume da Avon foi R$35 na promoção. Aí, gente, não é bem um cosmético, mas eu vou contar aqui pra vocês. Eu comprei uma cápsula pra mim tomar, ó. Que é biotina, que eu tava precisando. Que é um suplemento vitamínico, tá bom? Eu comprei pra fortalecer cabelo e unha, gente. Se vocês quiserem vídeo falando depois o que eu achei também daqui um tempinho, comenta aqui embaixo que eu vou e gravo, tá bom? É biotina, ó. Ele é assim. E é as capsulazinhas normais, ó. Eu já tô tomando há alguns dias e em breve, se vocês quiserem, eu conto pra vocês como que foi, tá bom? Eu comprei no site da Ultrafarma e acho que foi R$36. Ah, gente, e outra coisinha de make que eu comprei foi um super choque também na Avon, tá bom? Junto com o perfume. Eu amo esse rímel aqui, ele é o A Prova d'Água. Eu gosto sempre de ter um e o meu desse acabou. Ele é... eu gosto muito dele e do The Colossal do Maybelline original, que é meu favorito da vida, gente. Eu amo. E gosto muito desse também. O outro acabou e eu pedi outro. Paguei R$19,90. Acho que tava na promoção também, viu? É o Super Choque Max, que é o A Prova d'Água e o Super Choque normal é o pretinho, tá bom? Que não é a prova d'água. E agora, gente, vamos às roupinhas que eu comprei esse mês, tá bom? Eu comprei roupinhas variadas e eu vou mostrando pra vocês assim, sem nenhuma ordem, tá? Vou começar com essa blusinha aqui, ó, que eu já mostrei pra vocês a marronzinha dela. E daí, eu peguei a preta também, gente, que eu amei tanto. Ela sim tem esses buraquinhos de ilhós, ó, e tem essas franjinhas aqui embaixo, ó. Eu amei, amei a marrom, gente, já usei bastante e eu decidi pegar a preta também, tá? Comprei coletes. Na verdade, eu comprei três, tem dois aqui porque o outro, eu não sei onde foi parar, que é um de pelos, mas no mês que vem eu mostro pra vocês certinho. E aí, eu comprei esse daqui, que eu já postei look no Instagram com ele, um lookzinho dia a dia mesmo. Comprei esse marronzinho, ó, que ele é assim. Ele aqui na frente, ele fica curtinho, assim, cheio de, tipo, uns babados, sabe? Ele é de suede, ó, nesse tecidinho que tá super usando agora no inverno. E nessa cor camel também que tá super usando. E ele fica super bonito, gente, coloquei com uma camisetinha preta, tá? E eu adorei. O próximo, gente, é super basiquinho. Eu comprei assim, pra compor um lookzinho mesmo normal, que é esse aqui, ó, que também é nesse tecidinho, só que esse é preto e é mais fininho. E embaixo tem essas franjas, ó. Dá pra fazer um look com camisa, camiseta mesmo, bluzinha de manga, fica super bonitinho. E, ó, o tecido, ó, peludinho também com as franjas, tá? E aí, gente, a Marisa tem liquidação, né? Todo mundo tá sabendo, tá passando comercial e televisão e tudo. E daí, a minha mãe, que foi lá primeiro, ela me deu essa blusa aqui, ó, comprou pra mim. De tipo seda, com essa rendinha na frente. Super basiquinha, gente, branca, ó, de manguinha. Muito boa pra usar com calça, com bermudinha. Ela é mais compridinha atrás. E se eu não me engano, gente, ela pagou 10 reais nessa blusa, tinha azul também e laranja, eu acho. Então, é na Marisa, tá? Nessa liquidação que tá tendo aí. E aí, gente, eu também fui lá depois, claro, porque, né, não poderia deixar. E aí, eu comprei. Comprei umas camisolas, gente, que... Super lindas, mas assim, eu não vou mostrar pra vocês que é lingerie, né? Mas lá tá super compensando mesmo, tá? E aí, eu comprei esse cropped, que ele é assim, bem fininho, tipo uma cedinha, ó. Com esse detalhe aqui, tipo um guipiro, ó. Super bonitinho, gente. Ele não é tão curtinho, ó, mas eu vou usar com um shortinho de cintura alta ou calça e vai ficar ok. Gente, ele é muito bonitinho. Essa estampa dele é super linda. E eu paguei nele... 9,90, ó. 9,99, né? E aí, eu também comprei essa sainha que eu achei lá, ó. Azulzinha. Azul com branco. Essa estampa parece muito aquela que tava usando azulejo português, né? Mas é por causa das cores. Aí, ela é assim, com elástico na cintura, super basiquinha. E embaixo tem esses pomponzinhos, ó. Super fofos, tá vendo? Muito fofo, gente. E o melhor, o tecido dela é bom, não é fino, não é transparente. E o melhor, gente, é que ela tava com um precinho aqui de 9,99. A moça do caixa até arrancou, ó. E quando ela passou, ela passou por 5,99, gente. Meu Deus. Super lindinha. Acho que vai ficar lindo com uma blusinha branquinha, tá? Depois eu mostro pra vocês se eu... Quando eu usar. Lá no Instagram, então segue lá. E aí, gente, comprei também esse top aqui de academia, ó. Top e short de academia. Tava tudo barato lá, mas eu tenho muito shortinho, então... Eu só peguei esse top mesmo pelo preço. Ele é assim, tem um bojo, tá? E atrás ele é assim, pink, ó. Super, super bonito. E todos que eu tava vendo lá, tava de R$19,90 na promoção os tops, né, gente? Já tá com preço legal. Mas aí, esse que eu achei, esse daqui, ó. Peguei na hora, claro, porque eu já tava até precisando de um top novo pra ir malhar. Ó. E ele é super bonito, super seguro, sabe? Vai ficar bem confortável pra malhar. E eu amei, gente. Nossa. 5,99. E aí, eu comprei um vestido também que eu vou mostrar pra vocês aqui. Mas ele não tá ainda arrumadinho. Eu tenho que arrumar ele. Que é esse vestido aqui, ó. É tipo uma frente única. E tô até com a fita amarrada aqui pra poder enfiar aqui, ó. Que veio solto, tá? Aí, ele vai ficar aqui com essa fita amarrada no pescoço. E aí, ele tem um elástico na cintura. E é, ó, soltinho, rodadinho. E eu gostei muito da estampa, gente. E eu paguei nele, ó. De R$79,90. Por R$9,99, gente. Até que quando eu tava comprando ele, eu encontrei uma seguidora lá também. O nome dela, se eu não me engano, é Raquel. E ela também tava comprando um vestido igualzinho esse aqui. Então, um beijo pra você, tá bom? Eu achei a estampa dele muito fofinha, tá? E aí, gente, comprei uma bolsa também de roupa. Foi isso, tá? Comprei uma bolsa. Comprei essa bolsa saco aqui, ó. Que ela é nessa cor meio cinza aqui. É super neutra pra usar. Eu gostei muito. Ela tem esse detalhe, ó. Tipo um tecido aqui. E o resto de courinho fake, né? Assim. Amarra aqui na frente, ó. Essas bolsas saco normal mesmo, ó. Aí aqui na abertura ela tem um imã e é normal dentro, ó. E tem essa alça tira-cola que eu adoro pra usar de ladinho, tá? E, gente, ela é super grandinha até. Vai caber bastante coisa, eu adorei. E agora eu vou mostrar pra vocês os calçados que eu comprei esse mês, gente. Primeiro, a minha mãe que me deu. Que, na verdade, uma amiga dela tá vendendo. Se alguém interessar, só comentar aqui que foi essa rasteirinha, ó. Ela é amarradinha nas pernas, eu adoro. Acho que fica super fofo. E ela é assim de pedrinhas, ó. A minha é preta, mas tem marrom e dourado, se eu não me engano, ó. E ela é super fofa, gente. Super confortável, eu já usei. Tem pedrinhas, tem trançadinhos, ó. Bem bonitinha, assim, e de amarrar. Ela é 20 reais, gente. Super barata e é muito confortável e fica super bonitinha. Eu usei ela com colete suede, confere lá no Instagram. Fica super bonitinha, gente. Eu amei. A próxima sandália, gente, eu ganhei do lindo, tá? Ganhei do meu namorado agora, no dia dos namorados. Que eu falei que eu tava precisando de uma sandália nude naquele estilo. Que eu mostrei uma estampada, vocês lembram? Aí eu ganhei essa daqui, que eu adorei, gente, ó. Ela é nude, assim, que eu tô precisando pra usar e tal. E ela é da Visano, ó. Nessa cor bem nudezinha mesmo. Quase da cor da minha pele, tá? Super, super linda. E o salto dela é assim, grosso. Então é super confortável. Tem a meia pata aqui. E é assim, normal. Aqui as duas, ó. Eu adorei, gente. E ele me deu. Obrigada, amor. E o último calçado, gente, é um calçado que todo mundo me perguntou quando eu postei vídeo aqui de looks para o dia dos namorados. E até no Instagram postei a foto. Vocês já sabem o que é. Que é essa bota maravilhosa aqui, ó. Ela é overnil, ó. Aquela que vai até o joelho. Ela é caramelo, que eu tava querendo muito. E tem o salto quadradão assim, gente. E o charme dela é essa amarração lá atrás, ó. Então fica super lindo. Fica dar um olhar mais sensual, sabe? Nossa, fica incrível. E aqui tem o zíper, ó. Ela é assim. Bico redondo. O salto quadrado. O zíper. E aqui... Ela é camussa, tá, gente? Ó. E aqui em cima... Ela é bem compridona, tá, gente? Fica bem acima do meu joelho. Tipo um palmo acima do joelho. E eu amei ela demais. Confortável, na medida do possível, claro. Ó. Super lindo, gente. Tá super usando essa cor agora. E eu amei, gente. E onde eu comprei? Comprei no site da Zatine, ó. Vem até essa colinha, ó. Da Zatine. De amarrar aqui. Super fofo, gente. Toda comprinha de lá vem esse saquinho. Então, é muito bom. Chega super rápido. Aqui em casa chegou em dois dias, tá? Depois de confirmar o pagamento. E, ó. Comprei no site da Zatine, tá bom? Eu comprei mesmo, tá, gente? Eu não ganhei. Não é publicidade. Eu comprei com o meu dinheirinho mesmo, tá bom? E eu paguei R$159,90 nela, tá, gente? Então, foi um preço bom. Em vista dos outros preços de botas que tá rolando por aí, né? E, assim, valeu super a pena. Chegou bem rapidinho, como eu falei pra vocês. Então, eu super indico, viu? Foram essas minhas comprinhas, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo pra me ajudar. E se inscreve no canal também, tá bom? É isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.